Pessoalmente, eu me inclinava a seguir o modelo da reforma portuguesa e suprimir esse procedimento especial. Dentro daquela ideia do professor Ramos Mendes, de que nós temos procedimentos demais, e todos os que se puder eliminar, será lucro. E, principalmente, tomando em conta a maneira como o assunto é tratado hoje no Código Civil, com a já lembrada exclusão daquela antiga diferença entre posse nova, posse velha, força nova e força velha. Entretanto, depois de ter desaparecido, ela reapareceu e está no projeto com teor absolutamente idêntico ao que tem no Código Vigente. Aquela complexa e difícil ação de divisão e demarcação de terras sofreu algumas modificações, principalmente para o efeito de adequar a terminologia e a própria técnica legislativa às inovações tecnológicas hoje disponíveis. As disposições sobre divisão e demarcação de terras que nós tínhamos falavam ainda em goniômetros, em espessura das estacas que o agrimensor deveria usar, tem que ter tantos centímetros, e outras coisas assim. Hoje, com um instrumental que os agrimençores têm a seu dispor, a estaca pode ser até virtual, pode até não existir fisicamente que a medição funcione a contento. Então, algumas alterações foram introduzidas aí. A legislação paralela também influiu nisso, como é o caso da legislação recente, a respeito de georreferenciamento de imóveis rurais. Uma medida que se tornou obrigatória, que está sendo implantada gradualmente, há alguns anos, e essa implantação deve completar-se neste ano de 2011, com escalonamento pelo tamanho das propriedades. Pois bem, isso também foi incorporado ao elenco de disposições sobre divisão e demarcação. Continua a ser uma ação extremamente complexa e que... Aqui eu vou trazer a minha experiência de juiz, uma ação que não costuma terminar. Uma ação extremamente difícil de terminar. O processo mais antigo que existe em tramitação no Rio Grande do Sul é da famosa divisão da Fazenda Rebentona. Tem mais de um século esse processo. É claro que as partes originais já foram sendo sucedidas várias vezes e o processo não termina. E não preciso dizer também que a cada vez que ocorre uma sucessão, ocorre um novo fracionamento e tem que começar tudo de novo. Inventar e partilha também se atualizaram algumas disposições, mas não há, sim, uma novidade muito importante. Eu diria que a novidade mais importante introduzida aí diz respeito à representação do espólio. Embaixo do terceiro, algumas explicitações, nada de muito importante. restauração de autos. discutiu-se um pouco se seria propriamente um procedimento ou se poderia ser tratado como um mero incidente, mas prevaleceu a manutenção desse procedimento de restauração. Uma vez que, como é sabido, eventualmente ela pode assumir e frequentemente assume um caráter contencioso. Depois nós temos, por fim, um capítulo reservado aos procedimentos que preferiu-se denominar procedimentos não contenciosos. em contraposição aos procedimentos de jurisdição propriamente dita. Chegou a ser sugerida, em certo momento, uma outra exominação, mas prevaleceu essa, de procedimentos não contenciosos. Essa parte do código foi consideravelmente simplificada. Alguns procedimentos específicos que estavam nesse título, que estão nesse título do atual código, me perdoem o erro do tempo a todo momento. É que, como a gente se envolveu muito intensamente com a execução desse trabalho, há uma certa tendência a pensar que, uma vez concluído, esse trabalho já tem um código novo. Não, claro que não tem. Então, no atual código, nós temos uma minúcia, muito exagerada, talvez, no tratamento dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. E a comissão procurou concentrar tudo o que havia de comum nesses diversos procedimentos para dar um tratamento uniforme. É claro que isso nem sempre é possível, existem algumas especificidades que têm que ser respeitadas, como eu estou olhando aqui, por exemplo, a arrecadação de herança adjacente. Tem que haver um procedimento para isso e tem que ser minucioso e tem que ser regulado, porque há um grau de interesse público muito importante nesse procedimento. O mesmo quanto aos bens de ausentes, coisas vagas. Tutela e curatela praticamente não sofrem alterações, a não ser aquelas ditadas pelo novo Código Civil, que foram levadas em conta. E, assim, estão dispostos, então, os procedimentos especiais no Código Novo. Só uma observação a mais. Nós, membros da comissão, gostaríamos de, pelo menos cogitamos, de incorporar ao projeto um número indefinido, mas um número importante de procedimentos especiais que estão, hoje, regulados fora do Código de Processo. Para atender àquela recomendação do Ramos Mendes, de que, pelo menos, sirva como um catálogo dos procedimentos especiais do Código. Mas, na verdade, não encontramos forma de incorporar. Aqueles que estão fora do Código, realmente, é porque não estão ainda em condições de serem codificados. Falou-se do mandato de segurança, mas estava saindo do forno, por assim dizer, uma lei nova sobre o mandato de segurança. Vamos dar uma chance a essa lei, vamos ver como é que ela funciona. Poderia até parecer muito estranho que, quase, quase, simultaneamente, se propusesse a inclusão do Código de Processo e se pusesse em vigor uma lei especial. Então, não houve inclusões importantes. As ações, vamos chamar assim, reguladas fora do Código, continuam a ser reguladas pelas chamadas leis extravagantes, que algumas até são extravagantes em mais de um sentido, mas estão em vigor. E, por hora, estão resolvendo o problema. Eu acho que o meu tempo já está no limite, se já não passou. Eu quero, então, agradecer mais uma vez ao desembargador Lenz a toda essa gentilíssima e atenta plateia e à escola, que me proporciona uma oportunidade, para mim, extremamente gratificante de vir prestar alguma colaboração à sua atividade. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Aplausos.